Salve, salve rapaziada Bom, antes de começar esse vídeo Eu quero te dar uma dica E essa dica eu vou deixar lá pro final do vídeo Aqui eu tô com a placa de potência Dela, tá? E tô com a placa de interface Então, eu vou dar uma dica lá no final do vídeo Sobre essas placas aqui Valeu? Então assista o vídeo por completo Pega essa dica bacana aí E no final do vídeo, não esqueça de assistir o vídeo até o final Pra você ver essa dica aí Porque talvez você pode ter problema aqui Tá? E não saber resolver Trocar essa placa, mesmo assim dá problema Beleza? Então aguarda lá, tchau, tchau Salve, salve rapaziada Sejam todos bem-vindos ao canal Saia da Climatização Pessoal, hoje eu tô com a Electrolux DI80X E ela tá apresentando esse seguinte defeito Aqui ó, o painel tá piscando Essas luzes vermelhas aqui tá piscando E ela parou de refrigerar E aí ó, você vê aqui no O May Drink Olha lá, a luz dela fica assim A iluminação Ela apaga, piscou Não tá refrigerando nada Vou ver aqui qual que é o defeito Vou abrir e já mostro pra vocês A princípio Dá pra perceber, né? Só pela iluminação Ali a falta de iluminação A gente consegue identificar Que é falta de energia elétrica, né? Tá tendo alguma pane na parte elétrica Né? E aí a gente tem que resolver isso E verificar se o compressor vai partir direitinho Se não tem algum problema De algum defeito mecânico Eu já abri aqui atrás Pra poder mostrar pra vocês Adiantar pro vídeo não ficar tão Tão longo Tá? É... O defeito tá nessa placa aqui ó A placa de potência Tá? Esses capacituras aqui ó Eles se danificam sempre Eu vou tirar ela aqui Vou colocar uma placa nova Vou mostrar pra vocês Tá? E vou mostrar o que que acontece ali Geralmente isso é pico de energia aí Tá? É um pico de energia E danifica essa placa Aí eu vou mostrar pra vocês Vou tirar ela aqui Já mostro já Valeu? Aí pessoal Prontinho Placa trocada Ela já voltou ao normal Tá? A luz tá normal O ventilador tá funcionando aqui ó Ó Já voltou Né? Parte do congelador Olha lá Vamos ver lá A luz lá se estabeleceu agora Né? Ah filha do meu que nasceu Ela apareceu dia 4 Aí vem aqui ó Ó Placa nova Tá no local Já botei Tá funcionando Compressor Tá partindo normal Tá funcionando Vou botar o alicate ali pra medir a corrente E essa aqui é a placa antiga Aqui ó O defeito onde tá Ó Deixa eu tentar focar pra vocês aqui Com a mão só Aí ó Vou botar o capacitor aqui Como é que Viu todo estourado E aí Aqui é fácil Só trocar esses capacitores aqui Fazer uns testes aqui tá E dá pra recuperar essa placa aí Beleza? Prontinho pessoal Bom Se gostou da dica Peça aí que Deixa um joinha aí no canal Se inscreva Poder ajudar a gente A gente incentivar a gente Fazer novos vídeos Se tiver dúvida Comente aqui embaixo Pra gente responder Faça questão de responder todos aí E incentivar a gente cada vez mais Fazer vídeo aí Beleza? Então forte abraço Fique com Deus E boa sorte pra vocês aí A sua No seu conserto Então já sabe Se tiver piscando Eletrônica Tchau tchau pessoal Um abraço Bom pessoal É o seguinte Faça o seguinte Se O problema for na placa de potência Aqui ó Você vê aqui ó Que os capacitores Estão estufados Tá vendo ó Eu vou realizar o reparo Dessa placa Tá bom Vou fazer a substituição dela Bom A primeira coisa Que acontece muito Pessoal vai lá Pega essa placa aqui Compra Coloca no lugar E ela não funciona Chega a ligar lá Tentar Mas dá problema Por quê? Porque é o seguinte Essas duas placas aqui Elas tem versões Então o ideal É você pegar a placa Que tá lá Se ela é original Pegar o número aqui De código dela Levar E falar Cara eu quero Pra essa versão Por quê? Se você colocar uma versão De uma placa de potência E colocar a versão Diferente da placa Interface Sabe o que vai acontecer? Vai dar conflito E ela não vai funcionar E você vai ficar perdido Sem saber o que que é Beleza? Então tem que comprar Na mesma versão Ela tem duas versões Uma interface Combina com a De potência Uma versão E a outra versão Interface Combina com a outra versão Então Se você comprar Ao contrário Se você for comprar Pra internet Passa o código Pro vendedor E vê se é compatível Beleza? Então segue essa dica Pra você não ter problema Aí no final E não dar certo Sucesso pra você Te desejo Boa sorte Um abraço Não deixa de se inscrever No canal aí Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.